Só pra você me ligar Alô, Juliano Paim Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Beleza, aqui quem tá falando Aqui quem tá falando é o Netinho, lateral direito da ABC Tudo bem, mano? Tudo bem, tô gravando muito Obrigado, cara, tô ligando aqui só pra te fazer um convite, tá? É que agora você, renovando seu plano de sócio Ganha uma camisa oficial de jogo da Elefante MQ A marca oficial do mais querido Até quando você quiser? Até quando você quiser, tá disponível aí pra você Alô, boa tarde, seu Emanuel Gelson Quem tá falando aqui é o Netinho, lateral direito da ABC Oi, Netinho, tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo na paz Legal, cara, tô ligando aqui só pra te agradecer em nome de todo o clube, tá? Por você ter renovado o seu plano de sócio aí E dizer que teu apoio é muito importante pra fortalecer Tanto eu quanto todos os jogadores aí Ah, beleza Olha aí, se você quiser conversar, tá ajudando o clube aí pra Poder Conseguir ganhar em bons campeonatos aí Tem bons jogadores que eu pergunto Fala, Gilmar, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Denner, meio-campo do ABC Quem tá falando? É o Denner, meio-campo do ABC Quem tá falando é o Denner, meio-campo do ABC E teve artilheiro musical hoje Pode pedir, artilheiro Alô Alô, boa tarde Gostaria de falar com o Fernando Bezerra Quem gostaria? É o Denner, meio-campo do ABC, tudo bem, Fernando? Oi, Denner, tudo bom? Uma paz, né? Cara, eu sei que você tem uma turma boa aí Da alvinegra até morrer A gente queria que você juntasse essa galera aí E viesse aqui na loja Todo mundo virar sócio e ganhar uma camisa da Elefante MQ Pode deixar, pode deixar aqui Vai juntar a galera às coisas Seria muito importante pra nós aí Nesse momento difícil, né? De pandemia que todos nós estamos passando E se Deus quiser, em breve Contar com vocês no estádio novamente, tá bom? Valeu, se Deus quiser Um abração, tenha um bom dia aí Valeu Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Tudo bem Aqui quem tá falando é o Netinho Lateral-direito do ABC É? Sim Alô? Alô, boa tarde Boa tarde Gostaria de falar com a Ayla Moema É ela Oi, Ayla, tudo bem? Tudo bem Quem tá falando aqui é o Denner Meio campo do ABC Oi, Denner, tudo bem? Tudo bem Denner, desculpa Denner, desculpa Denner, grande show O que é o Denner? Muito obrigado A gente tá ligando só pra Pra agradecer por ter renovado seu plano, tá? Pelo seu apoio aí Pelo seu apoio aí Com certeza é muito importante pra todos nós aqui Oi Alô? Boa tarde Oi É Maria de Deus É com ela que você tá falando Fica aí Essa voz não é estranha não É deusinha? Claro que é Oi Tudo bem? É o Denner Meio campo do ABC Como é que a senhora tá? Tudo bem? Tudo bem Eu agradeço Passando aqui só pra Pra agradecer Tá? Pra ter renovado O sócio torcedor Seu plano aqui Conosco Esse daí Esse plano aí É melhor faltar comida Na minha casa Que é faltar o dia Do meu plano É A gente fica feliz Que a senhora tá contribuindo aí Com nós E se Deus quiser também Não vai faltar na sua casa não Mas não Esse plano aí Só vai sair Quando eu morrer Seu melhor E até quando Eu tenho que pagar pra mim É O ABC E todos nós Tamos com saudade da senhora Ah, tenha um bom dia aí Espero a senhora no treino Beijo Fica com Deus Tchau 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 Beatriz Oi Tchau Tudo bem Tchau Tudo bem Quem tá falando aqui É o Netinho Lateral direito do ABC Como assim Não, eu tô ligando Só em nome de todo o clube Todos os jogadores E funcionários Só pra agradecer Por você ter renovado O seu plano de sócio Ah, que massa E dizer que eu Ah, Netinho Aproveitando O seu contato Também quero agradecer E não De todas as pessoas Que você tem feito O que você tem feito Na lateral do ABC Porque faz tempo Que a gente não tem O lateral De respeito Eu tô muito corneceira Então tem que aproveitar O momento Pra elogiar também Beleza, então Muito obrigado Pelas suas palavras Fico bem feliz, tá De você estar elogiando Isso é bem importante Pra mim também E dizer que seu apoio De todas as torcedoras Do ABC É muito importante De grande valia Pra todos nós aqui Pra que a gente possa Atingir os nossos objetivos Ah, obrigada Se Deus quiser Vamos ganhar tudo 2021 Se Deus quiser Tenha uma boa tarde Até mais Boa tarde Tchau 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 Tchau